Câmeras, flashes, cumprimentos, 1,70m de altura e muita simpatia. São os primeiros passos de Silvia Cerqueira como presidente estadual do PRB Mulher. Já não nos basta mais esse exercício democrático, tão somente no sentido da representação. E por que da representação? Porque nós não nos vemos representadas nas casas parlamentares. Então existe essa necessidade de se ter, ou melhor, de se fazer esse exercício de democracia, esse exercício de cidadania de forma participativa de verdade. É ver as mulheres no poder. A advogada, conselheira federal da OAB, 56 anos de idade. Junto com ela, tomaram posse as outras nove mulheres que passam a compor a diretoria executiva do PRB Mulher. Como grande mãe, ela tem todo um perfil, toda uma sensibilidade que poderá contribuir muito na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Está faltando diminuir o preconceito, aumentar a conscientização para que esse espaço seja alcançado. Com relação às mulheres, é fazer com que as jovens tenham vontade, colaborar para que elas tenham vontade de estar nesse ambiente e de estarem no papel, atuantes politicamente, nos partidos. Nosso sistema político eleitoral, ele é basicamente feito de representatividade. Portanto, se a mulher é a maior fatia dessa sociedade, esse poder também precisa ser socializado com elas. Durante a cerimônia, estiveram presentes amigos, familiares, autoridades e políticos, como o vice-presidente do PRB, o deputado estadual José de Arimatea e o deputado estadual Cidelvan Nóbrega. Viemos aqui justamente para prestigiar hoje a doutora Silva e todas as mulheres que tomam posse dessa diretoria. Eu acho que a participação da mulher realmente é gratificante. A mulher pode fazer, como hoje nós temos a Presidente da República, que é a primeira do Brasil mulher. Eu acho que um evento como esse é muito importante, ainda mais aqui na Bahia, um estado tão importante da nossa federação.